A Câmara Municipal de Cuiabá passa a funcionar em novo horário. A meta é oferecer mais serviços e espaços para atrair o cidadão e recuperar a imagem do Legislativo Cuiabá. Uma mensagem da mesa diretora, aprovada na última terça-feira, estabeleceu novos critérios para o funcionamento da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Antes, o expediente era de 7 da manhã às 13 horas, ou seja, 1 da tarde. De agora, será integral. Abra às 7 da manhã e vai até às 6 da tarde, 18 horas. Desde esta quinta-feira, dia 14, o Legislativo funciona em novo horário. O presidente da casa, o vereador Misael Galvão, explica que, além do horário, a Câmara também terá vários núcleos, como o de apoio aos movimentos sociais, de defesa dos direitos da mulher, da criança e do idoso, além do apoio de comissões permanentes. Para isso, a Câmara também deve contratar mais 23 servidores. Primeiro que os cargos foram criados, não teve impacto financeiro. Foi dentro de um estudo técnico. A Câmara de Vereadores de Cuiabá, hoje, ela tem um corpo técnico de altíssima qualidade. Foi feito todo um estudo, não teve impacto financeiro, assim, só para poder ter o melhor desempenho para atender a sociedade. Foi dentro de um diálogo com todos os vereadores. Por isso que a gente está sempre falando o seguinte, olha, para avançar, precisa trabalhar e manter o diálogo. Ampliação no horário de atendimento, núcleos, comissões, fazem parte também da estratégia de um resgate da imagem do Poder Legislativo Cuiabano, que ainda anda meio arranhada. E é claro que a melhor maneira, ou a saída, para resolver esses problemas é justamente prestando o melhor serviço ao cidadão. Daqui, por exemplo, já saímos várias reuniões produtivas, por exemplo, a Santa Casa, começou o debate por aqui, das questões dos servidores da educação e outros segmentos organizados que já passaram nesse momento aqui do início da nossa gestão. Esse é o nosso papel aqui. Quero aproveitar aqui a TV Vila Real, você, José Porto, que tem dado essa oportunidade, que a sociedade pode acreditar e pode ter na Câmara Municipal de Cuiabá os seus legítimos representantes. Nas ruas, a mudança de horário agrada, porque na opinião da maioria das pessoas, o Legislativo, bem como os vereadores, devem trabalhar como a maioria dos contribuintes. É importante, né, porque nós temos, assim, e as notícias que podem também sair, não só no horário que eles estão trabalhando, mas no horário inteiro, né, a gente pode saber de mais informações que eles estão fazendo lá, né, trabalhando. Eles têm que trabalhar normal, igual a gente, né, a gente tem horário, a gente trabalha 40, 44 horas semanais, né, e eu acho que sim, eles têm que trabalhar o horário completo. O final o dia inteiro já é um... Já, já nos ilude bem, eu já me sinto muito bem iludido em relação a isso. Espero que surpreenda, pelo menos. Tomara, é o que esperamos. Tem que melhorar muito, senhor. Bastante.